Não me escondo Vou fazer O que for pra te prender Pra te alucinar Meus segredos Vou mostrar Tudo o que te aproxima Da minha paixão Cláudia, desejo Viajar Se você me abraçar Mostra que me quer Por um beijo faço o que puder Mas se você disfarçar Não vai nada bem Fecho a porta e procuro alguém Não me engano Vou testar O que for pra te abordar Adivinhação Dou indícios Vou dizer Tudo pra enlouquecer O seu coração Cláudia, desejo Viajar Se você me abraçar Mostra que me quer Por um beijo faço o que puder Mas se você disfarçar Não vai nada bem Fecho a porta e procuro alguém Não me escondo Vou fazer O que for pra te prender Pra te alucinar Pra te alucinar Desejos Viajar Se você me abraçar Mostra que me quer Por um beijo faço o que puder Faço o que puder Mas se você disfarçar Não vai nada bem Fecho a porta e procuro alguém